Música Estamos na Quinta da Estância Grande, no município de Viamão. É a maior fazenda de turismo rural pedagógico do Brasil. 90 mil pessoas visitam o lugar a cada ano. Música Enquanto a fazenda recebia seus primeiros visitantes na década de 90, a Eco 92 acontecia no Rio de Janeiro e apresentava ao mundo propostas sobre cuidados com o meio ambiente e sustentabilidade. Esta coincidência inspirou novos projetos. Ela começou sendo um sítio de ecoturismo, com recebimento de escolas e colégios de toda a região metropolitana. E começou com esse projeto e a partir daí a gente começou, com esse recebimento de grupos, a gente começou, na realidade, a agregar outros grupos de empresas, de outros grupos de terceira idade, enfim, que vêm fazer atividades ao ar livre. A fazenda hoje funciona sempre com grupos pré-agendados. A fazenda desenvolve projetos de reabilitação de animais silvestres e trabalha através da sensibilização dos visitantes. Mais de um milhão de pessoas já passaram por diferentes atividades de educação ambiental. A gente começou, na realidade, com poucos animais, depois foi agregando e recebendo animais oriundos de tráfico ilegal, aprendiz pelo IBAMA e pela Brigada Ambiental. E esses vários animais a gente faz todo um cuidado medicamentoso com esses animais dentro do criatório para depois a gente conseguir mostrar e exemplificar para esses grupos essa questão do tráfico ilegal de animais. A gente tenta sensibilizar os visitantes que vieram aqui para justamente não utilizar, não apreender esses animais e ter essa criação ilegal em casa. Vale lembrar que seja ilegal. A pessoa pode adquirir de criatório comercial, ou seja, legalmente esses animais. Só que no caso desses animais que a gente está vendo aqui, são todos os animais oriundos da natureza, ou seja, que foram comercializados ilegalmente. E foi justamente por isso que eles foram trazidos aqui. Essa é uma das visitações que a gente tem aqui na fazenda, aqui no criatório conservacionista, que a gente chama de viveiro de inversão, que ele justamente inverte os papéis. Ele é um viveiro que a gente projetou uma gaiola, que a gente chama de gaiolão humano. Esse gaiolão humano a gente projetou para um grupo de 35 a 40 pessoas, no qual o gaiolão que a gente enjaula, literalmente, as pessoas, e a gente faz toda a visitação dentro da jaula com o grupo. Então, os animais estão soltos no recinto, enfim. E nós, que estamos fazendo a visitação, que estamos nos inserindo dentro do local que são desses animais, a gente está fazendo a visitação apreendida. Outros locais também desenvolvem trabalhos semelhantes com os animais que não têm como viverem livres na natureza. Em Morrum Reuter, por exemplo. Há quase 15 anos, a Arca de Noé atua como um centro de manutenção à vida silvestre. Vítimas de abandono, maltrato e, muitas vezes, de tráfico, os animais aqui encontram um lar. Nós recebemos animais apreendidos do Ibama. E esses animais ficam aqui, são mantidos aqui por nós, recebem cuidados veterinários, alimentação, tudo que eles precisam ficam aqui, até a gente ter um destino melhor. Normalmente, o destino melhor é ficar aqui mesmo. Hoje, a Arca de Noé abriga 700 animais. O criadouro é mantido pelo Instituto de Ecologia Consciência Verde. Não existe hoje áreas onde esses animais possam ser reintroduzidos. Se elas existam, são muito poucas para a quantidade de animais que tem. As aves, os primatas e répteis que vivem no santuário também se tornam casos de estudo para pesquisadores de diferentes universidades gaúchas. Nós fazemos pesquisas, não pesquisas no sentido de que eles sejam cobaias, como as pessoas imaginam, mas assim... Para estudos. Para estudos, estudo de comportamento. Teve uma menina, por exemplo, da nutrição, da URGS, que veio aqui e testou várias comidas diferentes. Ela trazia frutas da Amazônia, essas frutas que a gente não está acostumado a ver, que seriam exóticas para nós, e oferecia para os animais e via, quando ela botava uma bandeja, o que eles escolhiam primeiro. Se eles escolhiam a fruta nativa do lugar de onde ele veio, ou se não. E nesse processo de cuidar, quais são os principais desafios que vocês encontram aqui? Lidar com vida selvagem é muito complicado, porque assim, a gente às vezes não tem informações sobre como é que esse bicho, o que esse bicho come na natureza, por exemplo, quando vê um animal diferente. Um bugio a gente sabe, mas como é que vai manter esse bicho dentro de um, sei lá, no inverno? Tem uma série de desafios que a gente está aprendendo, nós estamos quase 15 anos nessa jornada, e a gente aprendeu muito aqui de como lidar com isso, das dificuldades, mas são muitas. Em junho, o Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou uma resolução sobre depósito e guarda provisórios de animais silvestres apreendidos ou resgatados pelos órgãos ambientais. A lei altera a possibilidade de remoção de animais que não podem ser levados para os centros de triagem ou devolvidos à natureza. Até o final do ano, o IBAMA deve disponibilizar um cadastro para quem quiser ser um guardador provisório. Os órgãos de fiscalização vão acessar esse cadastro e vão ver aonde estão e que animais essas pessoas podem receber. Ela vai se cadastrar, olha, eu estou cadastrando para receber aves, o outro vai se cadastrar para receber mamíferos, ou os dois, e tudo tem especificações técnicas. Esse cadastro de pessoas para fazer a guarda provisória vem auxiliar para desafogar um pouco essa situação do infrator ficar com o fiel depositário. Por outro lado, este integrante da Comissão de Animais Silvestres do Conselho Regional de Medicina Veterinária reprova a mudança na resolução. Na avaliação de Elisandro, a medida é um retrocesso na política ambiental. Hoje em dia, boa parte dos locais que são cadastrados para recebimento de animais provenientes, seja de entrega espontânea, de apreensões ou resgate, os locais para destinação estão bastante cheios, lotados. Então isso dificulta muito, realmente, a demanda é muito alta e os locais para recebimento são limitados. Só que ela surge como uma medida paliativa, ela não combate diretamente o tráfico de animais. Na realidade, ela acaba estimulando a aquisição de animais de maneira ilícita. Os animais apreendidos, que precisam de cuidados médicos, vão para um hospital, como de Clínicas Veterinárias da URGS. Localizado na Zona Leste de Porto Alegre, atende aproximadamente 20 mil animais por ano, e entre eles, os silvestres. Vítimas da combinação de tráfico e maus tratos, muitos chegam em péssimas condições de saúde. Os animais silvestres, vítimas de tráfico, são animais que costumam estar bem debilitados, com muitas lesões, muitas vezes provocadas, inclusive, pela captura, e também pelo transporte, muitas vezes inadequado, em condições de saúde muito ruins em relação a esses pacientes. Então são animais que estão em uma condição corporal muito ruim. Então o que a gente costuma fazer? Receber esses animais, dar o suporte de vida inicial para esses animais, muitas vezes a hidratar, para que eles se recuperem, e sempre fazer a avaliação clínica de todos os animais, para verificar se eles têm, além das lesões imediatas, do próprio tráfico, da captura e do transporte, também lesões, muitas vezes fraturas, que podem debilitar esses pacientes, e muitos acabam, infelizmente, ainda assim, indo ao óbito em virtude disso. E não se engane, por trás da beleza de um animal silvestre, como o tucano de bico verde, pode se esconder uma doença grave, que pode causar a morte do bicho e também de humanos. São as zoonoses, que são doenças bastante graves, e que muitas vezes colocam a vida em risco das pessoas que estão manipulando com esses animais. Então, além de toda a questão ética, da não necessidade das pessoas terem esse tipo de animal, tem o risco das pessoas adquirirem doenças transmitidas dos animais para as pessoas, a ponto de ficarem internadas e até em situações mais graves de morrerem. Comprar animais com procedência é a melhor escolha para quem não quer ter problemas com a lei e com a saúde. Há criadouros legalizados que comercializam diferentes espécies através de lojas ou venda direta. Silvestres ou domésticos, os animais não devem ser escolhidos apenas pela beleza. Na hora de levar um bichinho para casa, é importante estar atento a outros detalhes. No momento que é concretizada a venda, dependendo da espécie animal, esses animais têm que sair com uma carteira de vacinação, um atestado de saúde. O veterinário faz um exame clínico, atesta que ele está bem fisicamente para ser entregue. E daí tem também um contrato de compra e venda. Nesse contrato, existe uma série de obrigações por parte do criador e da loja que está vendendo e também do comprador. Porque como os animais são considerados bens duráveis, bens vivos, também depende da pessoa que compra, que eles se mantenham bem, com saúde, que sigam todas as orientações necessárias. Aceito como parte da família, há quem precise da presença dos bichos para ter saúde e uma melhor qualidade de vida. Já tivemos casos aqui de pessoas que vieram buscar um animal de estimação até por orientação médica. Porque tem trabalhos já em hospitais, principalmente em São Paulo, os animais já estão entrando em hospitais. São animais que passam por um programa, um controle, e eles podem visitar pacientes. Então a gente sabe que eles diminuem a frequência cardíaca, a pressão arterial, eles fazem o idoso ficar mais ligado à vida, com mais vontade de se cuidar, porque tem alguém que depende dele diariamente. Por receio que a irmã entrasse em depressão, Dona Nelva deu a ela um periquito. Eu aproveitei que eu tinha o aniversário dela, dia 4 de maio, e fui ao centro, sozinha, não disse para ela, não disse para ninguém. Comprei o passarinho. Ela ficou encantada. Ah, o passarinho, e amarelo. Então, foi um presente que eu acho que, além de bonito, eu também gosto, útil. Ela se envolve, ela tem que vir trocar a água, trocar a comidinha. Tem vezes de manhã que ela não quer nem levantar, a depressão dela está muito forte. Mas assim ela vem, vai lá, tem que cuidar do Chico. Ele distrai, ele canta, ele se mexe. A senhora se sente mais feliz na companhia desse pássaro? Liberdade. A revoada sobre o Guaíba não mostra o destino. Mas entre os pássaros, o líder vai indicar o caminho para a sobrevivência da espécie na natureza. No TVE Repórter de hoje, você vai conhecer a vida de animais silvestres. Mas daqueles que não tiveram escolha, foram capturados na natureza e não conseguem mais se adaptar ao habitat natural. Alguns são vítimas de traficantes e são enviados até para fora do país. Outros ficam aqui mesmo na cidade, em Gaiolas, no pátio de casa. Os apreendidos têm como destino centros de triagens, hospitais veterinários, santuários e criadouros. Mas para a maioria, o tráfico é sinônimo de morte. Nós temos dados aí que não são oficiais, mas que dizem que de 10 animais apenas um sobrevive. Música 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 Amém.